Ferver 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 Frio 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 Vente 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 País 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 Rico 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 Visita 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 Ter 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 Conjunto 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 Lento 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 Molhado 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 Ferver Ferver Frio Frio Dente Dente País País Rico Rico Visita Visita Ter Conjunto Conjunto Lento Lento Molhado Molhado Dar 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 Medicum 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 Pega 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 Rir 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 Pega 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 Jovem 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 Pega 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 Tênis 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 Sanduíche 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 Amor 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 Dar Dar Medicum Medicum Pegue Pegue Rir Rir Pogás Pogás Jovem Jovem Perto Perto Tênis Tênis Sanduíche Sanduíche Amor Amor Va-tá-ta Be-tá-ta W-tá-ta V-tá-ta 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 Socorro, chuteiras, 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 ficar de pé, ficar de pé. Ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé. Houve um, houve um, houve um, houve um, apagador. Apagador, apagador, apagador. Cor, 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 cor. Cor, cotovelo, cotovelo, cotovelo. Somente, 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 somente. Desculpa, 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 desculpa. Batata, batata. Socorro, 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 chuteiras, chuteiras, ficar de pé, ficar de pé. Ovo, 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 apagador. Apagador, apagador. Cor, cor. Cotovel, cotovelo. Cotovel, cotovelo. Somente, somente. Somente. Desculpa, desculpa. Tia. 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 Convite. 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 Manter. 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 Placa. 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 Caro. 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 Perna. 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 Quente. 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 Assar. 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 Ler. 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 Apreciar. 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 Tia. Tia. Convite. Convite. Manter. Manter. Placa. Placa. Caro. Caro. Perna. Perna. Quente. Quente. Açar Açar Ler Ler Apreciar Apreciar Cinzento 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 Certo 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 Fritar 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 Preto 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 Relógio 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 Colcar 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 Tio 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 Virar 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 Cofinho 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 Rocha 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 Cinzento Cinzento Certo Certo Fritar Fritar Preto Preto Relógio Relógio Culcar Culcar Teão Teão Virar Virar Cofinho Cofinho Rocha Rocha Barato 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 Lavar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Descansar 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 Grosso 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 Serpente 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 Ensinar 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 Cozinhar 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 Bravo 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 Família 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 Barato Barato Lavar Lavar Sala de aula Sala de aula Descansar Descansar Grosso Grosso Serpente Serpente Ensinar 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 Cozinhar 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 Bravo Bravo Família 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 Desenhar 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 Tio 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 Mandar 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 Novamente 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 Bombeiro 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 Outono 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 Filho 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 Até 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 Faca 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 Abrir 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 Desenhar Tio Mandar Novamente Bombeiro Bombeiro Outono Outono Filho Filho Até Até Faca Faca Abrir Abrir Vescal Vescal Verifica Verifica João Laibol Cavalo 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 Vesibol 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 Mosca 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 Veja 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 Alto 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 Sempre 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 Vão Vemida 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 Interruptor 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 Verifica Verifica Voleibol Voleibol Cavalo Cavalo Vesebol Vesebol Mosca Mosca Veja Veja Alto Alto Sempre Sempre Bebida Bebida Interruptor Interruptor Corpo 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 Comer 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 Costol Costoleta 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 enfermeira 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 P P P P Facil 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 Conhecer 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 Ilfante 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 Elefante Corpo Corpo Comer Comer Gostar Gostar Costeleta 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 Enfermeira Enfermeira P P P P F 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 Faço Conhecer 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 Elefante 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 Cachorro Cachor Coelho Coelho Terminar. 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 Viver. 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 Viver Quer 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 Lugar 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 Bastante 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 Doce Doce Dos Dos Viser 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 A A A A Cachorro 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 Coelho Coelho Terminar 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 Viver Viver Quer Quer Ligar Ligar Bastante Bastante Doce Doce Dizer Dizer A A Talvez 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 Empurrar 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 Frango 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 Juntos 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 Seco 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 Preguntos 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 Gravata 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 Futebol 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 Osso 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 Jantar Chantar 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 Talvez Talvez Empurrar Empurrar Frango Frango Juntos Juntos Seco Seco Pergunte-se Pergunte-se Gravata Gravata Futebol Futebol Osso Osso Chantar Chantar Geleia 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 Sentindo-me 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 Em Escrever Lápis 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 Nariz 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 Grande 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 Aprender 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 A Luna A Luna A Luna A Luna Sujo 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 Geleia Geleia Sentindo-me 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 Lápis Aprender Aprender Aluna Aluna Sujo Sujo Rápido 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 Conhecer 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 Leite 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 Faz 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 Pensar 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 Bode 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 Estude 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 Esper Esperanza 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 Dança 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 Dormir 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 Rápido Rápido Conhecer Conhecer Leite Leite Faz Faz Pensar Pensar Bode Bode Estude Estude Esperança Esperança Dança 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 Dormir 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 Sobrinha 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 Feliz 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 De Volta De Volta De Volta De volta. Começar. 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 Bolsa. 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 Darfo. 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 Sobrinho. 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 Enviar. 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 Onze. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Sobrinha Sobrinha Feliz Feliz De volta De volta Começar Começar Bolsa Bolsa Garfo Garfo Sobrinho Sobrinho Enviar Enviar Ones Ones Carne de porco Carne de porco Quiloroso 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 Velozes 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 Corre 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 Mão 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 Comida 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 Vegetal 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 Rato Rato Conversa 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 Tigre 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 Lição 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 Caloroso Velozes Velozes Corre Corre Mão 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 Comida Comida Vegetal 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 Rato 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 Conversa 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 Tigre 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 Lição Lição Atrás 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 Gritar, 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 gritar. Wats, 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 Wats. Exposição, Exposição, Exposição. Exposição, Formiga, 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 Formiga. Vaj, Vaj, Vaj. Vaj, Vaj. Vaj, Vaj. Patch. 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 Co-la. 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 Depois de. Depois de Depois de Depois de Atrás Atrás Gritar Gritar Dades Dades Exposição Exposição Formiga Formiga Vai Vai Pai Pai Pato Pato Cola Depois de Depois de Depois de Pato Pato Par 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 Sentar 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 Esperar 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 Venha 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 Inicio 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 Póptico Póptico Dirigir 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 Par 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 V Yugos Sentar 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 Esperar Esperar Segue Segue Venha Venha Falar Falar Início Início Popt Popt Dirigir Dirigir Açúcar Açúcar Quando 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 Filha 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 Pulgar 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 Ventoso 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 Caderno 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 Encontrar 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 Olongu 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 Urso O longo O longo Cedo Cedo Para trás Para trás Para trás Para trás Pintura 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Morrer 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 Cantares 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Saltar 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 Meio 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 Para trás Para trás Pintura Pintura Por aí Por aí Morrer Morrer Baixa Baixa Mover 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 Cantar Cantar Café da manhã Café da manhã Saltar 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 Mãe Mãe Cheio 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 Nunca 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 Calça 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 águas porta 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 entre 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 bicicleta 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 Tocar 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 Jukita 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 Cheio Cheio Nunca Nunca Calça Calça Fino Água 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 Porta Porta Entra Entra Bicicleta Bicicleta Tocar Tocar Jequita 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 Erros 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 Camisa 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 Pescoço 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 Aguarde 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 Amiga 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 Pão 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 Ódio 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 Choro Solar Aquaman Choro Attack volta passar 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 arroz arroz camisa camisa pescoço pescoço aguarde aguarde amiga amiga pão pão ódio ódio choro 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 volta volta passar 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 trabalhos 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 difícil 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 sógav Solgav 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 Pausa 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 Comprar 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 Vejo 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 Preocupação 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 Pequeno 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Trabalhos Trabalhos Difícil Difícil Salgado Salgado Pausa Pausa Comprar Comprar Vejo Vejo Preocupação Preocupação Pequeno Pequeno Senhorita Senhorita Com licença Com licença Com fome Com fome Com fome Com fome Responda 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 Vermelho 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 Puxares 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 Amarelo 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 Golpe 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 Rã 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 Braço 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 Professor 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 Policial 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 Com fome Com fome Com fome Responda 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 Vermelho 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 Puxar 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 Amarelo 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 Puxar Policial Bi-Jo Gap Um Maarelo Forma Quinta Professor Policial Caneira 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 Caminhar 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 Peixe 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 Arrégua 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 Escolher 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 Agora 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 Geixe 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 Pegar 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 Contar Pegar Contar 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 Cortar 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 Cadeira Cadeira Caminhar Caminhar Peixe Peixe Arrégua Arrégua Escolher Escolher Agora Agora Giz Giz Pegar Pegar Contar 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 Cortar Cortar Através 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 Olho 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 Triste 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 Vásu 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 Tak 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 Toque Precisar 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 Seguro 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 Experimentar 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 Ombro 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 Vestem 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 Através Através Olho Olho Triste Triste Baixo Baixo Toque Toque Precisar Seguro 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 Experimentar Experimentar Ombro Ombro Vestem Vestem Sentir 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 Muito 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 Crescer 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 Obrigado Crescer Obrigado 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 Flor Flor Sonho 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 Porco 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 Sorriso 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 Concedo 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 Mal 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 Sentir Sentir Muito 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 Crescer Crescer Obrigado Obrigado Flor 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 Sonho Sonho Porco 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 Mau Pimenta 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 Sozinho 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 Voa 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 Chão 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 Ents 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 Doces 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 Fraco 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 Usar 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 Cozinha 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 Uralha 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 Pimenta Pimenta Sozinho Sozinho Voa Boa Chão Chão Antes Antes Doces Doces Fraco 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 Usar Usar Cozinha Cozinha Uralha 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 Azidar 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 Feio 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 Dedo 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 Ambos 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 Nublado 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 Cão 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 Carne 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 Gompas 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 Anel 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 Mesa 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 Azidar Azidar Feio Feio Dedo Dedo Ambos Ambos Nublado Nublado Cão Cão Carne Carne Rompas 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 Anel 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 Mesa 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 Ponto 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 Por 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 Ausente 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 Avô 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 Debaixo 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 Preencher 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 Tesouras 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 Fora 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 Peito 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 Elogio 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 Ponto Ponto Por 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 Ausente 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 Avô Avô Debaixo Debaixo Preencher Preencher Tesouras Tesouras Fora Peito Peito Elogio Elogio Ótimo 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 Nadar 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 Doente 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 Trabalho 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 Forte 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 Fique 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 Contagem Contagem Contagem. 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 Clima. 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 Boca. 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 Chualho. 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 Ótimo. Ótimo. Nadar. Nadar. Doente. Doente. Trabalho. Trabalho. Forte. 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 Fique. Fique. Contagem. Contagem. Clima. 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 Boca. Boca. Choelho. Choelho. Boca. Boca. Bonita. Bonita. Boca. Boca. Libro. livro 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 lindo 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 Azul 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 Vender 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 Amarbo 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 Castanho 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 Verde 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 Chegás 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 Bonita 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 Livro 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 Lindo Lindo Azul 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 Vender 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 Amarbo 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 Chegás Chegar Chapéu 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 Repousa 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 Gato 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 Mat 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 Vake 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 Vaca Mudança 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 Leva 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 Transportar 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 Pan Eleva Elva Helva 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 Sonance Elvo Elvo Gato Gato Mate Mate Vaca Vaca Mudança Mudança Leva Leva Transportar Transportar Dentista Dentista Avô Pedirampostado 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 Estômago 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 Almoço 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 Compreendo 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 Ver 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 Escova 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 Presente 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 Legal 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 Velho 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 Vídeo Pé Vídeo Pé Vídeo Pé Vídeo Pé Vídeo Pé Pedirampostado Pedirampostado Estômago Estômago Almoço 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 Compreendo 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 Ver Ver Escova Escova Presente 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 Legal 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 Velho Velho Vídeo Pé Vídeo Pé Vídeo Pé Obrigado.